Olá, olá! Mais um Check Up Podcast no ar, recebendo mais uma convidada muito especial, porque aqui você já sabe, né? A gente fala de saúde, mas estética sempre está em pauta. Beleza, tratamento de beleza, estética. E eu vou falar com uma pessoa que só entende tudo. Ela só entende tudo desse assunto, até porque ela tem uma empresa que cuida de tudo, quando se fala de clínicas de estética. Desde cursos até aquisição de equipamentos, locação, assistência. E eu estou falando da minha grande amiga Tatiana Teófilo. Palmas, equipe, para ela! Obrigada! Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, Natália. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz, emocionada, porque sempre te assisti muito. E fiz a primeira entrevista num grande projeto, que foi o Estética em Nordeste. Lembra? Olha, lembro. E aqui estou realmente. Claro, né? Você é inesquecível e todos os seus projetos, os projetos que você está à frente, são inesquecíveis, né, Tati? E você está aqui por mérito. Eu falo amiga, mas claro que você está aqui por mérito, porque você é realmente o nosso grande nome da estética, né? De tudo que está por trás da estética. As pessoas procuram resultado. Mas você está ali atrás para fazer com que tudo flua, tudo funcione, para que as pessoas tenham resultado. Até porque é uma área que só avança, né, Tati? Exatamente. Não para. Os números são assim... Agora, a projeção, em 2024 ainda, é os tratamentos de laser crescer quase 15%, ou um pouco mais de 15%. Então, existe uma projeção muito grande de crescimento. Então, é uma área que só cresce. E os profissionais daqui também, né? Sim. Muitas clínicas abrindo, muitos profissionais novos no mercado. Como é que está essa questão do mercado cearense em relação ao Brasil? Então, não, o Ceará, ele com certeza tem aí muitos destaques em profissionais que levam até novas técnicas para fora, né? Não só do Ceará, mas do Brasil. Tem grandes brasileiros e cearenses que realmente estudam pesquisas. Não são apenas profissionais clínicos, mas que estão estudando e trazendo cientificidade para a estética. Esteticistas, fisioterapeutas, aí abrange tudo, né? Tudo, tudo. Na verdade, quando eu iniciei, o Grupo Avançar nasceu em 2011 com a curso Avançar, organizando o curso para esteticista. Nesse momento, a estética não era nem regulamentada. A estética foi ser regulamentada em abril de 2018. Então, o que aconteceu nesse período até hoje? Outras áreas ingressaram na estética. E tem área para todo mundo. É muita gente querendo ser atendido. Então, falando na depilação a laser, por exemplo, a depilação a laser, antes, há sete anos atrás, só o público A.A. que fazia. Tinha acesso. Hoje, não. Hoje, então, pulverizou. Então, é muita gente querendo fazer. Hoje, já entram homens, já entram meninas a partir de 13, 14 anos fazendo. Então, aumentou o número de pessoas para ter acesso. Então, tinha mesmo que ter muitos profissionais aí para executar. Então, para trabalhar com estética, hoje nós temos esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos. Masioterapeutas. Isso, porque a estética, na verdade, ela tem bifurcações. Você tem aí a estética holística, que vai para massagem, massagem detox, drenagem. E aí, começa a ter outras áreas, até aquelas mais avançadas, até a cirurgia plástica. Então, são vários profissionais que trabalham. Então, a cirurgia plástica vai lá para o cirurgião plástico, a dermatologia entra com outros procedimentos. E aí, existe, claro, uma engrenagem que às vezes se mistura. Alguns profissionais conseguem fazer a mesma coisa que outros, mas todos com habilidade e todos amparados pelos seus conselhos. Então, eu, como empresária desse setor, que atendo empreendedores da área da estética e saúde, eu já não entro nesse mérito. Nessa seara, né? É, porque aí é o conselho que vai dar essa habilidade a eles. Então, realmente, o grupo avançar, ele está ali para atender profissionais da área e empreendedores da área. Porque, às vezes, a pessoa não é da área, mas ela investe, abre uma clínica, traz uma grande franquia. Então, ela traz emprego também. Então, realmente, é uma área que cresce e que tem, sim, muitos profissionais executando com excelência os tratamentos estéticos. Até porque fazem cursos com vocês, né? Também. Isso mesmo. Essa questão aí do aperfeiçoamento, né? Sim. Da qualificação é o que faz a diferença na vida do profissional. É. Eu sempre falo. Porque profissionais tem muitos. Sim. É igual salão de beleza, assim, também clínica. Tem muitas clínicas hoje. Não. Mas como é que a pessoa que está assistindo a gente, a esse podcast agora, pode identificar que é uma boa clínica? Que é uma clínica respaldada, responsável? Não, então, em todas as áreas, em todas as áreas, não apenas da saúde da estética, vai existir o bom, o médio e o excepcional profissional. E, claro, aquele que estura de forma contínua, ele vai entregar mais resultados. Ele vai trabalhar com excelência. E, muitas vezes, a pessoa... A gente está numa era aí digital. Então, hoje, para você abrir uma empresa, antes do CNPJ, vem o Instagram. E aí, o que acontece? Se a pessoa fizer um bom marketing, ela consegue atrair muitos clientes. Mas ela vai entregar resultado? Se ela tiver conhecimento, se ela tiver equipamentos de alta qualidade, equipamentos que possam ser revisados, que isso é a grande questão hoje na estética, porque existem equipamentos que têm um preço alto, o profissional faz essa aquisição, esse investimento, estuda aquela tecnologia, entrega resultados. Mas quando foi a última revisão preventiva desta máquina? Existe um professor, há alguns anos atrás, ele fez uma pesquisa em clínicas para saber quais os ultrassons, aquele ultrassom que até na parte de fisioterapia, traumato tem, né? E aí, ele fez um estudo. 70 e poucos por cento dos ultrassons que ele pegou estava sem funcionar. Por quê? Porque não faziam. Por isso que o grupo... Funcionava, mas não com eficácia. Ele funda, porque o ultrassom, você não consegue sentir, você não vê uma luzinha acendendo. Sim, então, estava ali aceso, mas não funcionando. Efeito placebo. Então, por que o grupo avançar, ele tem? A Cursos Avançar, que é a parte do conhecimento de curso de extensão, pós-graduação, avança equipamentos, distribui as melhores marcas de equipamentos dermatológicos, da estética avançada. A Estética Locke, ela tem equipamentos para poder locar para aquelas pessoas que não têm condições de comprar ainda, aquele profissional que está começando, está inseguro e tem assistência técnica. Porque não adianta a gente vender, fornecer máquina sem ter uma revisão adequada. Porque o que nós queremos é que esse profissional tenha resultado e consiga prosperar nesse segmento. Então, tem que ter a clínica sim, tem que ter a mídia sim, tem que ter o trabalho de publicidade. Mas não é só o que o Instagram fala. Atenção, você que está assistindo a gente. É verdade. Não são só os números do Instagram, você tem que ver se o profissional é qualificado. Como é que vê isso? Não, então, isso eu acredito que ninguém chega em uma clínica pedindo certificado de ninguém. Isso é um A, ninguém faz isso. Então, você vai muito por referência. Boca a boca. É, olha, o online, a mídia, ela é muito importante e a gente tem que, inclusive, trabalhar muito em cima dela. Mas nada melhor para validar um profissional do que um cliente. Do que os resultados. E olha, eu vou te falar, dentro do nosso negócio também, a gente faz mídia, faz tráfego, faz tráfego interno, mas é o nosso cliente que recebeu o nosso atendimento, que comprou a nossa máquina, que fez o curso conosco, é ele que nos valida. Então, o seu resultado, o seu trabalho, a experiência que você faz esse cliente ter, além também do resultado excepcional, é o que vai validar esse cliente com toda certeza. E, claro, você buscar qual formação, se ele é habilitado para fazer aquele procedimento. Então, é super importante saber por que você está sendo atendido. É, porque para o leigo é bem complicado, né? Tem que ter um entendimento mínimo. Você vai lá e confia. Com certeza. E aí tem que ter o cuidado com o profissional, o local, como a Tati falou, os equipamentos, a manutenção desse equipamento e os resultados. É, isso mesmo. As fábricas no Brasil, elas estão, assim, incríveis. Eu acabei de chegar de uma fábrica do Rio Grande do Sul, eu levei um médico lá e ele ficou encantado. Ele ficou impressionado com o tamanho, com a organização da indústria brasileira. Para equipamentos de laser, picos segundos, o que está mais em alta na dermatologia e na estética avançada. Nós temos uma fábrica aqui no Brasil. Tati, o que muda isso? Valores. Quando você importa uma máquina, regulariza e vai vender, essa máquina sai, no mínimo, cinco vezes mais cara. Com certeza. Tanto que tem tratamentos que são preços, praticamente, de uma cirurgia plástica. Exatamente. Quando você vai fazer um protocolo, né? Com mais sessões. Porque, como você falou, vende fora, já são bem caras. Isso. E o profissional tem que colocar o valor em cima, obviamente. Exatamente. Então, nós temos grandes marcas hoje no Brasil. Temos grandes marcas. Quem tiver a oportunidade de conhecer os equipamentos brasileiros, equipamentos que têm tecnologia, porque tem tecnologia, se eu não estou enganada, o ultrassom micro e macro focado, existe um software mundial. Então, todo mundo que fabrica, dentro ou fora, ele pega esse software nesse mesmo local. Então, seja no Brasil produzido ou seja fora, o equipamento é o mesmo. Mas tem particularidades de cada um, não é que vai tornar menos confortável, mais confortável, mas todas são boas máquinas, entregam bastante resultados. E qual é o diferencial de você comprar uma máquina que seja fabricada no Brasil? Valor. Assistência técnica. E qual é a diferença de você comprar com avanço de equipamento? É que você tem um serviço, que eu não temo em dizer que é o melhor do mundo. Porque nós entregamos um serviço agregado que faz a diferença. como, por exemplo, quando você compra uma máquina, você pega a sua equipe, você treina ela, porque nós vendemos para um dermatologista, por exemplo, então ele tem uma equipe que vai usar aquela máquina. Às vezes, só ele usa. Quando ele quer escalar o negócio, ele compra uma, duas, e começa a escalar o seu negócio. Tem muito público, só ele não consegue atender, e ele já está pensando lá na frente, e ele, ó, vou contratar pessoas. O que o avanço faz? O avanço dá um treinamento técnico, mas não só isso. Dá o treinamento comercial para esses profissionais conseguirem atender, abordar o cliente, e explicar o que aquela tecnologia faz. Então, o avanço realmente faz um trabalho muito diferenciado, além da assistência técnica local. Então, o avanço é um dos braços do avançar. É, na verdade, faz parte do mesmo grupo. O avançar só cuida dos cursos. Só cursos. Cursos, pós-graduação. Então, surgiu uma técnica nova. Nós vamos lá, escolhemos quem é referência no Brasil ou no mundo que faz aquela técnica. Nós convidamos para fazer o curso aqui no Norte e Nordeste, que é onde nós atuamos mais forte. Então, vocês fazem fora daqui de Fortaleza também. Sim, fazemos. Inclusive, fora do Brasil. A gente chegou agora com a NASA de Lisboa. O curso foi um sucesso lá. Maravilhoso. Nazaré Santos. Isso. Love you. Esse povo é internacional. Eu só tenho amigas internacionais. Nossa estética é internacional. Nazaré Santos, lá em Portugal. Pois é. Lá em Cannes. Nazaré é demais. Nazaré é um exemplo de empreendedorismo na estética. Está lá junto conosco. Ela é uma potência. É. É uma potência. Por isso que foi uma das grandes homenageadas da nossa festa de 25 anos do Programa Chaves. Exatamente. E que festa, hein, Tati? E que festa. Eu quero estar lá de novo. Gostou, meu amor. Eu amei. Qual a nota da nossa festança. Eita. Acho que não vai caber tanto zero. Nossa, Natália, foi incrível. Incrível. Me emocionei do começo ao fim. Foi linda a festa. Parabéns. E eu quero estar lá novamente. Vai ter esse ano? Esse ano. Troféu Checato. 2024. Olha aí. Os melhores da estética vão estar lá também. A gente precisa premiar essas pessoas. Sim, com certeza. Foi muito importante esse reconhecimento. Eu acho que o mais importante da festa, eu sei que foi o conjunto da obra, a Luciana caprichou muito no buffet, foi tudo com muita excelência, as atrações, a apresentação, mas o reconhecimento, a honra aos profissionais que merecem, eu acho que foi o grande destaque. E eu fiquei muito feliz em poder ter feito isso, estar à frente disso, de profissionais que faziam, inclusive, tempo que não estavam mais no programa, mas que foram lembrados, que receberam lá. Eu lembro que você falou isso. E eu fiquei muito encantada com o que você falou. Você falou, não, Tati, a gente lá falando antes da festa, e você, nossa, aqui eu vou honrar. E eu fiquei, nossa, que aula, que aula tu me deu. E como a gente tem que honrar. E aí é o que eu falo, hoje nós atendemos a todo o público da estética. A todos. Inclusive, nós vamos abrir agora o Espaço Conceito lá no Best Design, onde vamos ter o showroom dos equipamentos mais atuais, a dermatologia estética avançada. Mas eu não posso esquecer que a minha história começou organizando o curso para esteticista. E quem é esteticista? Esteticista, vou falar que a esteticista, a mulher, que é a maioria desse público, são mulheres aguerridas, trabalhadoras, que botam comida dentro de casa, que pagam o colégio dos filhos. São mulheres que eu tive o prazer de começar e ter até hoje esse contato, que são realmente pessoas que me inspiraram a crescer. Tipo assim, toda dificuldade que eu tive no começo do meu negócio, eu dizia, mas eu não posso parar, porque eu preciso continuar, porque eu preciso organizar curso para elas, para elas avançarem cada vez mais. Então, assim, elas me emocionam e eu honro muito cada esteticista. É tanto que outras áreas surgiram e também vão prosperar, porque o mercado é grande, mas a esteticista sempre está lá no consultório de dermatologia estética, no consultório de HOF, que é um outro segmento também que faz tratamentos estéticos. Então, a estética é realmente, a esteticista é realmente profissionais que me emocionam quando eu falo. Muito bem. E sem elas, não seria possível, como você falou. Tem grandes profissionais que às vezes aparece só o nome do profissional, ou dermatologista, ou fisioterapeuta, mas que tem muitas esteticistas ali por trás dando suporte. Sim, inclusive esteticistas, pesquisadoras. Eu tenho que citar aqui o nome de uma fisioterapeuta, que, na verdade, ela é mundial, que é a doutora Patrícia Frois. Acho que foi o primeiro curso que eu organizei na vida, lá em 2007, 2008. E ela... 2000 e... Acho que é... Será que eu estou... É isso mesmo. Meu Deus. Pula! Pula, pula. Gente, não, corta. Mas, assim, ela é uma pesquisadora que faz pesquisas mega validadas em todo o mundo. Inclusive, é uma das convidadas do Congresso de Dermatologia em Dubai. Então, assim, convidada com todas as honras. E ela traz muita cientificidade. E ela tem um grupo de pesquisa e acabou falando assim, Tati, eu estou recebendo tantos esteticistas e eu recebo tantos trabalhos incríveis dessas meninas. Então, a gente não pode esquecer que a esteticista, ela tem curso de graduação, tem pós-graduação. Então, são pessoas capacitadas, né? E as outras pessoas, os outros profissionais de outras áreas conhecem e reconhecem isso. E eles fazem colabs, eles trabalham juntos. Então, é uma... São profissionais que devem se unir, porque juntos eles conseguem muito mais. Eu vejo o Hoff trabalhando junto com o biomédico. Eu vejo o dermatologista trabalhando junto com o fisioterapeuta, esteticista. Então, é uma comunidade que realmente entrega um serviço muito incrível. E, assim, muito importante falar sobre a estética, tipo ser fútil. A estética... Ai, você vai fazer um tratamento estético? Ainda tem gente que fala isso. Só que o tratamento estético, ele vai muito além do que os nossos olhos veem. Então, as pessoas querem se sentir bem. E por que não dar essa oportunidade dela se sentir bem? Então, a estética, ela é fundamental. E a estética é saúde. Com certeza. Melhora tudo. Melhora tudo. Cabeça, autoestima. Que seria de nós. Sem os tratamentos. Sem essas máquinas. É verdade. E o que você falou foi muito importante aí no início. O acesso, né? Sim. Hoje as pessoas estão tendo mais acesso. Sim. A máquinas que antigamente eram bem mais caras. Por isso que você falou, né? Porque hoje existem mais fábricas no Brasil. Então, as pessoas descobriram os benefícios da estética e estão aderindo mais a isso. Exatamente. Eu acho que o valor, né? Ele vai além da tecnologia. Por quê? Porque quando você vai comprar um serviço, você pode comprar um serviço. O mesmo serviço na clínica A, o mesmo serviço na clínica B. Só que na clínica B você vai ter o manobrista. Você vai ter uma água diferente. Você vai ter serviços agregados diferentes. E custa X. Aqui, não. Você vai ter um outro tipo de experiência. Aqui você tem uma experiência. Então, esses valores também são agregados. Para cada público, né? E está tudo certo. Tem gente, tem público que é mais exigente. Tem local que é por hora marcada. Tem local que é por hora de chegada. Isso também agrega valor ou não. Às vezes a tecnologia é a mesma. Mas sabe uma coisa, Natália? Falando para profissionais, o maior gargalo que eu vejo é a parte das vendas. Os profissionais da estética e da saúde, eles têm uma dificuldade de vender os serviços. Só que a demanda de cliente é tão grande que eles não precisam ter essa preocupação e começam a faturar rapidamente na clínica. Aí, depois, dão o próximo passo. E agora? Aí eles precisam entrar nesse pilar do negócio que é fundamental, que é a parte comercial, que é a parte da venda. E eu não estou falando de contratar vendedores profissionais. Eu estou falando em um profissional, sim, ser um vendedor. E vocês trabalham isso com eles também? Sim. Esse é um dos nossos diferenciais. Mas não nasceu, tipo assim, tive a ideia, vamos lá. Não. Nasceu da necessidade dos meus clientes. De eles falarem, eu estou sentindo dificuldade. Porque toda venda que a gente realiza não é venda, tchau, próximo. Não. Quando a gente realiza uma venda, é o começo de uma parceria. Então, nós estamos juntos com o nosso cliente. É, e estão vendendo serviço. Você tem que acompanhar. Com certeza. E como é que vocês ajudam essas pessoas? Através de mentorias comerciais. Então, existe uma... A gente tem uma equipe, eu faço parte, faço bastante mentorias comerciais, desde aquelas mais básicas, porque tem algo também que é importante falar. Muitos profissionais, como eu falei no começo, que antes de abrir o CNPJ, já abre o Instagram, já tem seu negócio, o negócio da estética começa muitas vezes informal. E quando eu falo informal, não é só sem CNPJ. É, na verdade, sem ter uma base de uma empresa, que é você ter o pilar comercial, o marketing financeiro, e tem outro que eu estou esquecendo, e o operacional. Eles se pegam só no operacional. Curso do método tal? Estou lá. Congresso X? Estou lá. Curso de administrar a parte comercial? Não. Curso para administrar o financeiro? Não. E aí, o caixa é no bolso, a venda é de qualquer jeito, não é construída. A profissional, ela executa, então ela tem um mês bom e um mês ruim. E acaba tendo que pensar em tudo, resolver tudo. Mas o começo, ele é assim, a maioria das vezes. Até para quem tem muito dinheiro e abre o negócio, o começo, ele é mais desafiador. Mas eu te falo, não é só no começo. Se você quer crescer, a cada passo que você dá, você está recomeçando. Então, você tem que ter um espírito empreendedor. E, para mim, empreender, que é muito claro deixar, e eu faço isso nas minhas mentorias, que empreender não é ser dono de CNPJ. E empreender, você pode empreender em CNPJ de terceiros. E isso é um gargalho que eu não sei se é algo cultural da gente, mas eu escuto as pessoas falando, eu não vou me dar muito nessa clínica, não. Eu não sou nem a dona daqui. Não vou me dedicar para quê? Para os outros? Para os outros, trabalhar para os outros. E não existe trabalhar para os outros. Você só trabalha para si. E o que essa pessoa que está pensando assim, está fazendo? Ela está se sabotando e está ensaiando para quando ela for dona do CNPJ dela, ela não vai dar o melhor. Ela vai dar exatamente o que deu naquele CNPJ de terceiros. Então, para todos aqueles, agora eu vou falar diretamente para eles, se você é empreendedor em CNPJ de terceiros, dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque você está tendo o NBA remunerado. Você está empreendendo e está sendo remunerado. Porque quem empreende no seu CNPJ, você coloca dinheiro, planta, espera, 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 planta de novo, espera, espera, para depois escolher. E quando eles empreendem CNPJ de terceiros, eles estão sendo remunerados e estão tendo uma curva de aprendizado espetacular. E aí a gente fala de caráter também, posso falar até de Bíblia. Posso colocar a Bíblia aqui? Pode, com certeza. Colossenses 3, 23. Tudo que fores fazer, faça como para o Senhor e não para o homem. Quando você dá o seu melhor, você brilha. Como você falou, às vezes a pessoa tem esse sentimento mais egoísta. Vou fazer para o outro ganhar. Mas é impossível você plantar e não colher. Exatamente. Plantar e não colher. Impossível você não dar o seu melhor e não se destacar. E na nossa mentoria, eu falo muito sobre isso. Tanto para a empreendedora dona do CNPJ, quanto para aquelas, quando eu vou dar essas mentorias dentro de clínicas médicas, principalmente, que a gente fala para aqueles colaboradores que está lá, o médico investiu, aí está escalando o seu negócio, e aí ele contrata vários profissionais, e fica naquele sentimento, eu estou trabalhando aqui, para enricar os outros, não pensa. Aí ela se bloqueia, ela está se sabotando. Você tem um interesse de abrir o seu negócio, está tudo bem, mas nesse momento você está aqui, pensando agora, dê o seu melhor, você tem que dar o seu melhor. Eu achava muito legal, quando eu tive a oportunidade de trabalhar para outro CNPJ, que as pessoas confundiam se eu era dona, eu achava aquilo o máximo. Tinha cara de dona, jeito de dona. Mas era porque eu trabalho, sim, ali é meu. Vestir a camisa. Claro, ali é meu, o tanto que era do meu diretor, eu estava ali, eu era responsável por tudo que estava acontecendo ali, e o resultado vinha para mim e para ele, e para a gente crescer, a gente tem que contribuir. Então, dentro da nossa mentoria, a gente fala dos pilares mesmo, de construção, do comercial, do marketing, do financeiro, mas antes eu tenho que falar sobre isso, porque se eu não falar sobre isso, as outras coisas não vão fluir. Então, meu amor, é muita coisa, não é? É muita coisa. É mentoria, como que as pessoas podem fazer para acessar essa mentoria? Não, então, hoje a nossa mentoria, ela é especialmente para quem adquire equipamentos na Avance. Certo. Então, tem a Avance, que é a venda de equipamentos, vocês vendem equipamentos de fora, só daqui do Brasil, de tudo? Vamos lá. Nós vendemos equipamentos de indústrias brasileiras e de tecnologias de fora do Brasil. Isso que você já explicou. Exatamente. Então, a Avance, ela monta a tua clínica completa, desde aquela estética integrativa a maca, rolinho de massagem para você começar com drenagem linfática, trabalhar. Tati, eu sou da área, eu quero montar uma clínica, vem aqui, me ajuda. Ok, eu monto a sua clínica completa, da primeira tecnologia à última. Do tapete, até o equipamento mais moderno hoje que vocês têm. Hoje, hoje, eu vou falar do equipamento de maior valor e dos últimos que foram lançados, que é o laser NDAG de picosegundos, para remoção de melasma, tem infinitas afecções que podem ser tratadas, mas melasma é o que mais o público, opa, eu tenho. E existem muitos equipamentos desses já vendidos aqui em Fortaleza? Muitos. Em Fortaleza, não. Muitos, não. Mas, no Brasil, sim. No Brasil, sim. Dentro de clínicas dermatológicas, de clínica de estética avançada, no Ceará, aqui em Fortaleza. Então, assim, hoje, todos os equipamentos de alta gama, que a gente chama, que são laser, ultrassom microfocados, esses equipamentos, eles são de serviço high ticket, onde um atendimento você vai cobrar, e vai ficar 30 minutos com o paciente, vai cobrar entre R$ 2.500 a R$ 4.000,00. Chegando, dependendo do tratamento, que foi traçado, até R$ 5.000,00, R$ 7.000,00. Então, tem uma rentabilidade alta, tem uma entrega de resultado excepcional, e lembrando que estamos na era da polêmica, vou falar. Pode falar. A gente gosta. Desarmonização facial. Infelizmente. Então, pega naquilo que você falou, de bons profissionais, maus profissionais. Então, assim, o que é o bom profissional? É aquele que faz o que o cliente quer, ou aquele que faz o que precisa ser feito? Aí é uma linha muito tênue. O profissional, ele está ali com a meta de aplicar tantos MLs, ou ele vai aplicar só o que necessita, mesmo que ele tenha que explicar para o cliente? Mesmo que ele tenha que perder dinheiro. Deixar de ganhar. Entendeu? Então, assim, e aí, até que hoje, eu percebo que as pessoas estão fazendo menos é mais na estética. Porque todos nós vamos envelhecer. Aí vem a expectativa do cliente. O cliente quer uma expectativa, filtro de Instagram. É. É muito difícil o profissional também. Principalmente hoje com inteligência artificial, não é fofa? Pois é. A gente fica muito linda, não é fofa? Pois é. A gente vai para o jantar e a pessoa... A Tatiane vai chegar? Calma aí. Chega já. Essa Tatiane chega já. Aí não dá, né? Para ter os resultados da inteligência artificial nas sessões de harmonização facial. E realmente é isso. O bom profissional é aquele que faz aquilo que você precisa. Exatamente. Eu acho. Eu acho que isso é um conceito, né? E é aquele até que vai contra, muitas vezes, você. Doutora, mas eu quero fazer isso. Não, mas você não precisa. Não, está demais. Vamos manarar um pouquinho? Eu gosto desse. Pois é. Aí, como eu sempre falo, tem público para todo tipo de profissional. Até para aqueles que fazem algo que vamos chamar um pouco de excesso. Exagerado. Mas tem público também para eles. Eu lembrei de uma foto que eu recebi. Vou te mostrar aqui. Tudo a ver. A pessoa nem sabia que eu ia falar sobre esse tema. Eu acabei de receber essa foto do meu cinegrafista, Holanda Júnior, inclusive. Olha. Olha aí tudo a ver com o tema. Posso mostrar? Mostra aqui. Vou mostrar aqui. Espera aí. Olha aí. Pode ver? Tá. 1.900 e... 1.500 e 2.024. Essa é a desharmonização facial. E, Holanda, você acertou aqui. Pois não é? Acertou. Então, é isso, Natália. Assim, o nosso grupo... Equilíbrio, né? O nosso grupo, ele tem, que é muito importante falar, o núcleo técnico, que tem profissionais expert em eletroterapia. Nós temos o HOF, nós temos a cirurgia plástica, nós temos a esteticista, nós temos a fisioterapeuta. Pessoas que são expert em tecnologia, em eletroterapia, para conseguir dar os treinamentos e tira a dúvida desses profissionais que nos adquirem a máquina. Entendi. Então, vocês vendem a máquina, como você falou. Dá o treinamento. Dá o treinamento, oferecem a assistência, tudo pelo avance. Tudo pelo avance. Conseguem montar uma clínica em quanto tempo? Eu consigo montar agora, se você quiser. Ó, já pega o contato. Tatiana e Teófilo, qual o contato? Mídia. Qual o contato? Mídia. Mídia, qual o contato? Mídia é a arroba avance equipamentos, arroba cursos avançar, arroba estética loc. Muito bem. E arroba avantec, autorizada, que é a assistência técnica, que nós atendemos todos os públicos. Deixa aqui, Bruno, mais tempo no vídeo, porque é muita informação, tá, querido? E a Tati falou bem devagarzinho. E eu coloco também o arroba Tatiana, com dois Ns, Teófilo. Teófilo. Isso mesmo. Lá ela faz mais contatos. E aí, monta hoje. Monta hoje. Só vai demorar para os equipamentos chegarem, né? Demora muito ou já é mais rápido? Demora alguns minutos. Se você fizer o pedido agora, eu faço uma ligação aqui para avance, avance fatura em 30 minutos. Dependendo da rota aqui, uma hora e meia, duas horas, está na sua clínica. Como é fácil realizar um sonho. Quem sabe o seu sonho vai ser realizado agora. Você vai ser até a sua clínica de estética. É isso. Vamos lá, faz agora. Faz agora o seu pedido. Então, tem estoque aqui. Tem estoque aqui. Isso aí foi algo muito louco, que lá em 2015, eu falei, vou abrir, porque em 2013 eu comecei vendendo equipamentos. Só que eu vendia, eu era representante de uma empresa de São Paulo. Então, você queria me comprar, eu tirava o pedido, mandava para eles, eles faturavam, enviavam. Nós estamos no Nordeste. As indústrias, a maioria em São Paulo é no Rio Grande do Sul. Então, demorava 10 dias úteis para chegar. E aí eu fui na contramão. Eu não quero ter estoque. Já sabe o que vai sair, o que está saindo. E aí, claro que eu sofri, aprendi, comprei demais, equilibrei meu estoque. Porque, para ter um negócio, você tem que andar em todas as áreas e melhorar os processos para melhorar estoque. Porque dinheiro parado é ruim. Mas a gente entendeu que a gente estava distante e que eu precisava ter um atendimento rápido. Então, a pessoa quer comprar, vamos sobre o que compra em Natal. Em Maranhão, a gente tem uma loja em Teresina e uma loja no Rio Grande do Norte, em Mossoró e aqui em Fortaleza. Então, eu tenho esses pontos e vou conseguindo atender através de transportadoras e também carros próprios. E até indica os equipamentos mais adequados para essa pessoa. Dependendo da necessidade dela, do que ela gosta de fazer. Hoje, o profissional, às vezes, não. A maioria. E são todas as classes. Todos que trabalham com estética, muitas vezes, querem comprar. Às vezes, não o que necessita, mas o que o colega comprou. Então, a nossa equipe, ela está preparada. Então, é uma desarmonização também na compra. Às vezes, sim. Não quando chega na avance. Porque, muitas vezes, clientes chegaram até mim querendo comprar um ultrassom de alta potência terapia combinado. Equipamento de 10 mil reais. E eu perguntava, quais são os seus outros equipamentos? É o primeiro. E você vai trabalhar com corporal, facial? Gosto muito de face. Mas você sabe que esse equipamento é corporal? É. É. Então, vamos aqui. Saiu de uma venda de 10 para uma venda de 6. Ela com marca, com equipamento facial, com equipamento corporal. E ela começava o negócio dela. Então, essa venda que a gente faz é construída. E aí, o que os cursos de venda me ensinavam? Não perca tempo. Se o cliente quer comprar aquilo, venda logo e não perca tempo para ir para a próxima. Só que o meu propósito é diferente. Meu propósito era fazer aquele cliente prosperar. Então, não era isso. Então, eu também fui nessa contramão. Fui na contramão do estoque. Fui na contramão de vender, vender rápido para o próximo cliente. Não. Eu queria construir. E eu tenho centenas, centenas de histórias de pessoas. Que prosperaram a partir do contato conosco. E que voltaram para comprar mais. Com toda certeza. Porque sentiram confiança em você. Com toda certeza. Na sua indicação. E aí, por que isso? Caixa, saúde financeira, que me permite fazer isso. Porque a pessoa que está aperreada vai colocar 5ml na sua boca, porque ela tem que pagar uma conta amanhã. E ela faz isso. Desesperada. Dentro do comércio também. Então, é muito importante você manter o seu negócio saudável. Manter o caixa saudável. Para você e nem o seu colaborador fazer loucuras. Porque a empresa tem que ser sustentável. Todo mundo que tem uma empresa tem que pensar a médio e longo prazo. E não a curto prazo. E isso do que estou te falando são aprendizados. Nossa, se eu contar aqui minha história, tem que ser outro podcast. História linda, hein? História linda. E você é uma pessoa que nos inspira, não é, Tati? Pelo teu coração. E por isso que você falou. Pelas motivações que estão no teu coração. Porque, com certeza, como você falou, tem muita gente que traria aqui depoimentos. Sim. Do quanto foram ajudadas, auxiliadas, direcionadas por vocês. Porque não é só uma empresa. É uma missão. Missão de vida. É. Não é isso? Missão de ajudar. Sim. Missão de fazer com que as pessoas avancem. Por isso que é avançar. Pois é. Por isso que é avance. Avançar. Avance. E aí, tem a parte dos cursos, tem a avance. Isso, a locação. A locação. Aí, quem quer só alugar, vocês alugam o quê? Sabe como nasceu a Estética Locke? A Estética Locke nasceu porque o cliente ia comprar a máquina. Nós nunca financiamos direto, por uma questão financeira mesmo, estratégica. Porque, se o banco não aprovava, se eu fosse aprovar, eu tinha um risco muito grande de não continuar no mercado. Então, foi uma decisão, inclusive, do meu sócio, José Teófilo. Meu sócio, duas vezes. Eu ia perguntar por ele. Beijo, Zé. Esperando o jantar, viu? Pois é. Esperando até hoje. Zé, por favor, faz esse jantar para a Natália. E para o Magno e para a família. Olha só, a Estética Locke nasceu porque eu tinha uns equipamentos showroom lá, parado para visitar, para os clientes entrarem na loja, eu ficava lá paradinho. Aí, uma cliente minha, que começou, comprou ali alta frequência comigo, radiofrequência, ultracavitação, quero comprar a criolipólise. Chegava lá, não passava no financiamento. Ai, meu Deus, não passou. E ela saía. E o meu coração ficava... Vamos alocar. Vamos alocar, estuda o mercado, vê. Ixi, não entra com locação, não, Tati. Está cheia de empresa locando. Não entra, não. Mas vamos entrar só para as minhas clientes. Comecei a alocar no meu carro, peguei filho atrasado no colégio, porque estava o que o carro? Alocando máquina, pegando máquina, deixando máquina. E começamos a alocar. Foi quando o Zé veio trabalhar comigo, meu esposo, e ele trouxe uma gerência sobre isso. E hoje a Estética Loca é uma empresa muito organizada, e aí faz locações para médicos, Hoff e para todos os esteticistas. Aí depende do perfil também, ou loca ou vende, né? Loca ou vende. São duas administrações diferentes. E às vezes a pessoa faz a experiência com a locação e depois compra? Acontece isso? É, aí veio as vantagens do negócio. Aí abriu outro negócio, entendeu? Já são 15. Equipe, está anotando aí, equipe, que eu já me perdi aqui. Aí veio a vantagem, né? A Estética Loca trouxe isso, a gente começou a ver que a pessoa locava, sentia interesse, ela vai comprar o quê? Ela vai comprar o que tem intimidade, o que conhece, o que já sabe que dá resultado. Então, a locação, às vezes a pessoa vem comprar e eu estou na dúvida, não sei se comprou, vamos fazer a locação. Testa. Testa. Conhece. Exatamente. Então, você faz uma compra segura, é muito bom também quando a pessoa está comprando segura. Arrecada o dinheirinho para depois comprar. Exatamente. Vai, mulher, pega aqui essa máquina, já faz aqui a entrada e está tudo certo. E vocês representam mais ou menos quantos equipamentos hoje, quantas empresas para venda e locação? Então, não. Todas as empresas que nós vendemos, nós temos na locação. Sim. Então, fábricas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, umas, cinco fábricas. Do Brasil todo. É. Sendo que duas delas estão se destacando lá na dermatologia estética, né? Uma com mais força, que está produzindo mais, mas acredito que vão acabar aqui todas entrando também nesse segmento. Tem mais alguma coisa? Ai, meu Deus. Falei, ultrapassei o tempo. Não me chama mais. Não. Eu tenho outra empresa. Eu tenho outra empresa. Pode falar. É igual a tua. Igual? Familiar, minha filha. Aquela estrutura maravilhosa. Aquela ali é a mais importante de todas, né? A mais importante, a base. Nossa, é bom demais. Mãezona, ela ainda é mãezona, esposa maravilhosa. Três, né? Quatro, cinco. São cinco filhos. Um está no céu, que foi o meu primeiro que foram gêmeos. O Leno está no céu. Levi, com 13 anos. O Lucas vai fazer 11 agora, 30 de abril. Lourezo faz oito, 12 de maio. E Lui fez quatro, 27 de março. Senhor, não errei nenhum aniversário. Ou seja, um time de futebol, meu povo. Só homens. É, só homens. Cinco homens, Deus me deu. E vai vir a menininha? Não, me ligaram. Não, só as netas agora. Te ligaram de onde? Me ligaram. Foi mesmo? Só as netinhas. Não, mas vai demorar. Mulher de 15 anos, você é avó. Vou ter 12 netos. Muito bem. Cada menino vai me dar três. Lá em casa eu também já dei a ordem. Eu falei, olha, eu gosto de casa grande, movimentada. Também. Eu quero pelo menos três netos de cada. Ai, nós estamos... Foi isso, foi a meta que eu dei para os meus meninos. Aí meu filho mais velho falou, Mãe, eu não vou ter filho. Por que, filho? Eu vejo tanto que tu sou. Eu, meu filho, não sou. Eu sou muito feliz. Meu Deus, como eu sou feliz. Não é, com certeza. Mas, olha, uma coisa para finalizar, que eu acho que eu preciso finalizar com isso. A prosperidade de qualquer negócio, ela não depende só do negócio, ela depende da base, que é a família. Eu vejo, eu trabalho com muitas parceiras, quando eu chamo de parceiras, são as minhas clientes, que eu vejo de forma clara. Quando existe uma base sólida, a prosperidade, ela vem. Então, você tem... Por isso que eu falo que a minha empresa, a minha primeira instituição é dentro de casa. E lá também é uma empresa com alguns pilares. É uma instituição com alguns pilares. E que muito, umas crianças, com essas idades que eu dei agora, me ensinam. E eu levo para o meu negócio. E é incrível. Então, assim, existem momentos ruins na vida de pessoas. Já peguei situações de clientes, meu Deus, destruídas, com separação, com traumas. E elas conseguem se achar no trabalho, mas elas conseguem reerguer a casa e prosperar. Criar os filhos. Com a casa bagunçada, a gente não consegue prosperar. Isso é uma certeza. Uma certeza. Tati, mas que trabalho lindo, viu? Que entrevista inspiradora, não foi, equipe? Não quero nem acabar. Posso continuar a produção? Para a gente encerrar. Eu sei que você já fez o seu discurso lindo de encerramento. Vale. Mas é tão bom estar com você que eu não queria encerrar. Para encerrar, então, nossa estética vai muito bem. O Ceará vai muito bem no cenário nacional. Temos grandes equipamentos aqui. Não precisa mais a pessoa sair daqui para fazer tratamento em outros lugares. Não mesmo. Não mesmo. Nós temos profissionais aqui, referência. Na verdade, eles têm agenda em São Paulo. Eles que estão levando conhecimento e muito trabalho. E até outros países, como você falou. Exatamente. Porque a estética do Brasil é muito forte. Muito forte. Você compara países como Portugal, Estados Unidos. As pessoas lá são bem mais desatentas a isso. Descuidadas. Você não acha, não? Portugal, por exemplo. Vamos lá. A minha irmã mora na Irlanda. E ela começou a trabalhar com massagem, quis trabalhar com estética. Ela começou a atender só brasileiros. Aí ela foi para a massagem terapêutica para atender irlandeses. Ela não queria atender brasileiros pela situação de querer faturar mais. Às vezes, o brasileiro queria pagar o preço do Brasil. E aí ela foi para esse lado. E eu tenho ela e outras pessoas falando que o brasileiro procura muito mais a estética. Mas existem, sim, outros países que se equiparam. Falando de ranking, de crescimento, de mercado, o Brasil fica brigando ali. Se não me engano, é com o Japão entre o terceiro e o quarto lugar. Então, assim, o Brasil ainda não é o primeiro. É o primeiro. Primeiro. Ai, senhor. Esqueceu? Esqueci. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. E vai colocar aqui embaixo. Rank, número um em estética. Qual o país número um em estética? Estética. Eu tenho aqui. Felipe é rápido. Eu tenho. Espera aí que eu vou ver agora. Felipe é rápido. Ah, eu vou também ver. Eu não posso deixar dessa informação. Eu não posso deixar. Olha aqui. E eu vou aqui procurar quem me deu essa informação. foi Fátima Facuri, diretora do Estética In... O Brasil é o país com maior número de realizações de serviços plásticos. É porque estão vários... E Estados Unidos. Ficou mais... Está aqui. Estados Unidos, primeiro. China, segundo. E aí Brasil fica brigando com o Japão. Olha aí. Pelo terceiro lugar. Olha aí. Está aí. Pensei que era o Brasil, o number one, viu? Não. Estados Unidos. É mesmo? Estados Unidos. Americanas. Inclusive, uma indústria, que é a Medical Summit, chegou lá agora com o equipamento RACOM com FDA. A gente sabe que a FDA, ele tem uma... Ele é muito rigoroso. E o RACOM, que é o equipamento de depilação a laser, conseguiu. O FDA está sendo comercializado lá. Quem é a pessoa que está respondendo lá? Medical Summit, Estados Unidos. É o Arnum. Arnum. Eu quero fazer o check-up e o exenho aí, viu? Por favor. Vamos conversar. O Arnum tem uma escola de... Para você fazer curso de anatomia em cadáver fresco. Então, os profissionais... Inclusive, nós vamos levar uma turma daqui para os Estados Unidos para fazer esse curso em cadáver fresco, que realmente faz a diferença. Porque não adianta você aprender a técnica se não sabe a fisiologia de forma. Perfeita. A anatomia do corpo humano de forma perfeita. Então, o Arnum está fazendo um trabalho brilhante com esse centro aí de estudo em cadáver fresco. A gente vai para lá. Muito bem. Vamos aí. Olha, vamos colocar de novo aqui todos os arrobas, todos os contatos. E não pense. Não pense muito. Tem dúvidas sobre estética, sobre o mercado, como montar a sua clínica. Procura a mulher que entende tudo. A gente tem que procurar quem é referência. A gente tem que procurar quem sabe fazer, quem tem história. E o Grupo Avançar... O Grupo Avançar... É expert no assunto. Grupo Avançar. Soluções para empreendedores da estética e saúde. Posso ouvir uma salva de palmas para a nossa entrevistada de hoje? Que arrasou. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Nath. Espero que essa entrevista alcance muitas pessoas, que muitos negócios surjam daqui, que muitas vidas sejam transformadas e que você continue com essa excelência em tudo que você faz, o Zé, a sua família e com essa entrega, com esse coração de sempre estar em primeiro lugar ajudando as pessoas. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu que estou, assim, muito feliz de estar aqui, de poder falar. Realmente, eu amo o que eu faço. Eu acho que o primeiro combustível para você conseguir alavancar o seu negócio é você ter paixão pelo que você faz. Não é por dinheiro, é por paixão. O dinheiro, ele é consequência. Então, que as pessoas tenham paixão por todas as atividades que escolherem a fazer. Muito obrigada, Nathalia. Eu que agradeço. Eu amei estar aqui. Ai, beijos. Olha, ah, deixa eu dar o nosso presentinho. Ah, presentinho. Obrigada. Nossa canequinha para você levar para casa. Amei. De lembrança. Obrigada. E não esquece que você acompanha também as nossas entrevistas pelo Dizze Spotify e que na próxima semana a gente volta com outra entrevista muito especial. Beijo. Até lá. Domingo tem check-up na TV Diário, 19 horas e toda terça também às 21 horas. Fui.